O nosso nós já acabou E você ainda nem percebeu Eu sinto saudade de tu, de nós Saudade do tempo, que tu me amava Que tu me ligava Às três da manhã pra conversar Saudade do tempo, que a gente ficava Abraçado embaixo dos lençóis E hoje eu tô aqui Pensando em você Vem me ver Não precisa ficar Não precisa ficar Só vem matar minha saudade Deixa eu sentir teu cheiro Provar o gosto do teu beijo Como se fosse a primeira vez Só vem matar Já tínhamos feito tantos planos Mas nosso destino não era certo Eram brigas todos os dias Briga pra quê? Se a gente podia provar Que o nosso amor Era mais forte do que tudo isso Mas você preferiu seguir sozinho E tá tudo bem Eu fico te amando daqui 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 Eu fico te amando daqui